Salve, salve minha gente! Sexta-feira... ops, quase que caio! Sexta-feira! E vamos começar a nossa live de sexta falando de MTV, 30 anos de MTV! Oi, Letícia! Oi, MTV Brasil Abril! Oi, Papo Halloween, Rafael, Vanessa! Estamos esperando hoje Marcelo Adnê, gente! Que emoção! Sou tão fã do Adnê, que delícia falar com ele! Enquanto isso, eu vou aqui arrumando o meu tripé que tá... bom, tripé, né? Já mostrei pra vocês como é que é meu tripé aqui, né? O Gustavo até fez um negocinho... hoje é com o Marcelo Adnê! Oba! Cadê? Lessa, Landra, Lara, Garoto Garrido... Oi, Garrido! Tudo bem? Cadê? Deixa eu ver... Cadê? Adnê, você já chegou? A gente viu que deu certo... eu amei esse perfil... a gente viu que deu certo... como ninguém tinha pensado nesse título antes... muito bom, né? Gustavo! Oi, Gustavo! Você tá aqui! Márcia, Érica... que delícia, gente! Oi, Tais Schreiber... Schreiber... Bruna... Tudo bom, gente? Bom, hoje é sexta-feira... é... a gente tá fazendo essa live às oito da noite, excepcionalmente porque... Gente, porque o Adnê é muito ocupado e o Adnê bota aquele programa no ar... é... todo dia às sete da noite... é um ritmo frenetiquíssimo, né? Porque apesar de... é... de ser um... sei lá... um programete de... até cinco minutos... gente... todos os dias ele faz... e todos os dias tem coisas que aconteceram naquele dia... é uma coisa muito incrível... assim... muito rápido... Adnê, cadê você? Estamos te esperando... já são oito horas? Já... oito... oito e dois... e queria avisar vocês também... que... segunda-feira... é... a nossa live sobre os 30 anos da MTV vai ser com a Adriane Galisteu... olha só... Lembra? Quando a Galícia passou... eu lembro de vir fazendo quiz... vamos falar sobre isso... e esse barulho é de cachorro... vou mostrar pra vocês enquanto a Adnê não chega... peraí... cadê a câmera? Como é que vira aqui, ó... Olha os cachorros ali... vai lá... ah, chegou, Adnê... peraí, deixa eu chamar... a gente fica com o ovo... Olha lá... Adnê, cadê você? Eba... Oi, oi... tá de cachorrada aí... a cachorrada aqui também... te curtindo... Ah, querido... Fala, Edson... Tudo bem? Fala, garota... que a Miribinha tá aqui também... Ah, que porra... tá chovendo... Tudo bem, meu amor... e aí... Ah, aqui são sete animais... fora os humanos... Sete... Sete animais aqui... são três cachorros e quatro gatos... tem dois gatos bebês... que foram recentemente adotados... e aí tem três cachorros... E que estão já brilhando, né... nas Olimpíadas... Já botei pra trabalhar... já botei os gatos pra trabalhar... Trabalho infantil, né... Ração... é... trabalho bebezinho... Pagando ração... Trabalho infantil... cuidado com isso... Eu só... eu só roubo... Eles se divertindo... Não forço eles a nada... Tenho o maior carinho por eles... Não... eles são muito fofos, gente... Eles são muito fofos... Eu tenho acompanhado... eu tenho visto... Eles brilham muito, né... Brilham muito na Coríntia... Muito espertos... Muito brincalhões... Muito fofíssimos... Hoje a gente tava ouvindo... O de ontem... Você narrando... E aí o Gustavo tava vindo ali... Ele falou... Cara, é o Galvão... Ele falou... É isso, né... Porque se você não tá vendo... O que que tá na tela... Rola... A sua voz é tipo assim... É o Galvão... Rola... Outro dia eu tava... Outro dia eu tava vendo a... O Bolsonaro tava falando alguma coisa na televisão... Eu falei... Ih, tô passando alguma coisa minha... Que legal... Que horror, né... Total... É... Mas acontece... Acontece... Você não... Se você não tá vendo a cara... Você fala... É a pessoa que tá lá... Não é o Adnê... É muito incrível... Ai, que bom falar com você... Eu amo... Tá frio aí... Tá friozinho... Aqui tá frio... Estou já de malha... Aqui a gente tá... Aqui tá estranho também... Você tá no Rio... Tô no Rio... Tá friozinho também... Tá batendo um vento... Pra Carioca tá bem frio... E essa sua casa... Adnê... É uma coisa incrível, né... Porque é uma casa que serve pra fazer... Desde uma nave espacial... O que você tá fazendo astronauta... É... Dá pra fazer o Bolsonaro no jet ski... Dá pra fazer o Moro... Dá pra fazer... Tudo, né... É incrível... É... Eu aluguei essa casa há uns... Dois anos que eu aluguei... E ela... Ela... É um quadrado, assim... De aço, né... E eu tenho um espaço aqui de jardim pros bichos, né... Espaço ao ar livre que não teria como... E aí... Também... A casa tem um monte de problema... Infiltração... Tem goteira... Hidral ali... Cascada caindo... É um... Um negócio muito bravo... Mas morar em casa é... Tem essas coisas, assim... Esses desafios... Tô descobrindo um monte de coisa aqui... E tá sendo mó legal de cenário mesmo... O cenário é muito bacana... Tem muitas possibilidades aqui... Então eu moro longe... Do meu Humaitá... Lá do 15 minutos, né... Onde... Sim... Naquele esquema apartamento... Mais apertadinho... Mais perto de tudo, né... E vim morar um pouco mais longe de tudo... Mas com mais espaço... Né... Acho que a vida... Ela faz esses movimentos, assim... A gente vai e volta... Vai e volta... Não... E acho que a casa encontrou sua verdadeira vocação agora... Nesse momento de pandemia, né... É verdade... Assim não dá... Eles estão querendo participar, é isso? Eles estão, gente... Estão participativos... Vem cá, guruzinho... Dá um tempinho... Que agora a gente tá fazendo um ao vivo com a Dine, tá bom? Um ao vivo... Olha a cachorrada... Vou sentar com eles aqui também... O Edson é mais pessoa... O Edson é bem pessoa... Ah, e eles são muito bons... Muito boa companhia, né... Assim... Bichinho... É... Não... Ô, ô, guru... Por favor, vai... Por favor... Desculpa, gente... Desculpa... Espero que vocês fiquem quietinhos... A Dine... Tô vendo que você tá... É... É... O Sinta-se em Casa é um projeto... Vamos falar depois do Sinta-se em Casa... Vamos primeiro falar da MTV... Mas eu quero saber depois... Como é que surgiu essa ideia... Porque, meu... Beleza... Muito rápido, né... A gente foi pra quarentena... Ficou confinado... De repente começaram a ver os vídeos... Mas daqui a pouco a gente fala disso... Quero saber de Marcela Dine... Como era o Marcela... O espectador da MTV... Estudante de jornalismo... Não sei o que que era... Se você assistia MTV antes de entrar na MTV... Se você... Quando foi no Rock Go... Já era fã... Se não era... O que que a MTV era pra você... Antes de você ir trabalhar lá? A MTV era um lugar de malucos... Maravilhosos... Um bando de gente que fazia televisão alternativa... É... Tenho memória de todo mundo na minha cabeça... Eu lembro especialmente do início do Cazé... No Teleguiado... Porque o Cazé... Falava muitas besteiras muito pertinentes... Besteiras maravilhosas... Eu adorava aquilo... Como era simples... E como o simples era... Era bom... Era muito bom... Então era uma ideia de transgressão... As vinhetas da MTV... Totalmente louconas... E sem fazer muito sentido... Aquelas vinhetas fantásticas... É... Os VMBs sensacionais... O João Gordo com... O Dado do Olabella com a maletinha... Com o machadinho... Pra bater no João Gordo... Nossa... Que ótimo... É... A gente teve tantos momentos... O MTV... Bota essa porra... Pra funcionar... O MTV... Tivemos tantos momentos icônicos... Maravilhosos... Mas assim... É... Então eu era uma criança... Um adolescente... Assistindo a uma TV... De gente... Ousada... E criativa... E isso... Sempre foi pra mim... Assim... A cara da MTV... Sabe? Então você era o espectador... Você assistiu... Era... Era total... Eu senti... Era... Eu sentia... Eu via que a MTV tinha sotaque... Paulistano... Via que a MTV... Em algum momento... Eu me afastei dela... Porque eu gosto muito de música brasileira... Em algum momento... A coisa deu uma internacionalizada... Assim... Aquele estereótipo de VJ... Botando o pezinho... Na Tristabela... Na Tristabela... Falando... Meu... A turnê dos caras... Na Europa... Mas quando eu... Não... Aliás... Eu lembro de você fazer... Dessa imitação... Que você não só fazia... O VJ... Da MTV... Mas você tinha... Os vários VJs da MTV... Você fazia... Sei lá... Tinha uma gama de sotaques... Não é assim um sotaque paulista... Você tinha vários tipos... Sotaques paulistas... Tinha um mais Zona Leste... Ah, sim... Tinha um mais... Zona Oeste... Mais Bale Encantado... Sei lá... Boas Escolas... Aquela coisa, né? E era muito incrível aquilo... Aquilo você fez antes de ir pra MTV ou depois? Quando você foi no jogo fazer aquelas imitações? Foi depois... Foi depois... Foi depois... Antes de ir pra MTV... Eu era um menino de teatro... Fazia só teatro e tal... Então não... Não tinha... Uma visibilidade assim maior... Foi na própria MTV... Que me deu uma visibilidade mais nacional... Assim... É... Que deu Asa Cobra, né? Foi a MTV mesmo... Eu fui lá... Asa Cobra! Total... Eu fui lá na MTV fazer uma divulgação de um filme... Não pode crer... E aí fomos na MTV... Você foi fazer uma divulgação do filme do Arthur Fontes... Isso... Exatamente... Eu lembro super bem de vocês... Eu vim ao Guindani... Dudu Azevedo... É o Erika Mader... Uma galera... Amada... Filme muito legal... Filme passado em 8-1... Né? No Rio... A galera da escola... E aí eu fui na MTV divulgar o filme... E aí depois... Eu fui lá divulgar a galera... A música sonora desse filme do Arthur Fontes... Eu lembro que eu fiquei... Falei... Gente... Quanta música boa nesse filme... Jorge Bens... Tem um Jorge Bens maravilhoso nessa trilha aí... É lindo... Outro dia até revi esse filme... Quer dizer... Outro dia assim... Deve fazer uns 5 anos que eu revi o filme... E... E é um filme muito legal assim... Porque ele tem uma estética toda da época... É... Ele tem essa coisa um pouco... Saudosista... Nostálgica... Mas assim... Mas... Mas... Legal assim... Né? Uma coisa... De mesmo quem não viveu a época... Né? Dá saudade daquela época que você nem viveu... Sabe? Assim... Total... Total... A galera tá comentando aqui que passou outro dia aí... Eu tô conseguindo ler uns comentáriozinhos aqui... E aí... É... Realmente passou outro dia na TV... O filme é uma delícia assim... É muito bacana... É muito bom... E graças a ele... Eu... Eu consegui estar na MTV... Porque foi ali que eu encontrei... A galera foi chamada pra um teste... E aí nesse teste... Foi uma loucura assim... Improvisei pra caramba... E a galera me chamou e falou... Ah... Chega aí... Vamos ver um negócio pra você fazer... E aí... Ah... Vamos aí... Vamos ver um negócio pra eu fazer aí... Tá... Encontrei a Lília Amarante... Foi com ela que eu desenvolvi o 15 Minutos... É... A gente... E eu não queria estar sozinho... Eu queria ter um companheiro... E o Quiabo... Ele era estagiário da MTV... E a Lília falou... Pô... Tem um estagiário aqui que é carioca... Que ele pode participar aí com você e tal... E aí puxaram ele... Falaram... Pô... Chega aí... Vamos participar também... Foi tudo bem... A cara da MTV, né... A cara da MTV, né... A cara da MTV, né... A cara da MTV, assim... Uma coisa feita muito artesanalmente, né... Eu hoje me sinto... Fazendo uma coisa entre a sua participação no Rock Goal e o 15 Minutos... Teve uma coisa muito importante que foi quando a Cris Lobo e eu acho que a Lília também, talvez... Foram pro Rio ver as Enas improvisadas... Ver a sua peça... E era justamente... Pra... Enfim... Acho que foi... Eu imagino... A Cris... Acho que eu vi a Cris Lobo passando aqui... Cris, foi isso? Foi essa que foi a sementinha pro 15 Minutos? Porque assim... Como é que você pega uma pessoa... Como é que você saca... Tudo bem... Por mais engraçada que ela seja e tal... Como é que você avalia a capacidade daquela pessoa de pegar um programa ao vivo na MTV... Diário... Segunda, sexta... Enfim... 15 minutos... 15 minutos a gente sabe que parece pouco... Mas em TV é muito... Ainda mais quando você tá improvisando ali... E como é que você avalia a capacidade daquela pessoa de segurar 15 minutos ao vivo ali... Com coisas que tão chegando ao vivo via... Era e-mail, né? É e-mail... Era... Só elas sabem mesmo... Eu não sei como é que foi exatamente... Esse processo todo... Mas eu, de novo... Acho que essa era a cara da MTV... Era uma cara de fazer televisão alternativa... Fazer televisão diferente... Fora da caixa... Às vezes quando você tá numa instituição maior... Numa empresa maior... É difícil fazer alternativo... Porque... É... É... Porque é tudo muito grande... Muito disputado... Então a MTV tinha um clima muito relaxado... Assim, né? A gente não se estressava... Eu não me lembro de me estressar muito na MTV... Ou de ter aborrecimentos... Assim... Era uma coisa muito natural... Era o que a gente podia dar... Sabe? Assim... É... Então... Teve todo... E acho que o 15 Minutos foi uma espécie de um prenúncio dos vlogs... Assim... Ou de... Dos youtubers, sabe? Que hoje fazem vídeo em casa... Foi uma coisa meio youtuber... Assim... Então... Acho que foi muito pertinente... Foi muito legal... Eu devo... É... O lugar que eu tô hoje... A MTV também... Claro... Se não fosse aquelas... Aquilo... A minha história não seria essa... Seria outra completamente diferente... Então... Até hoje eu sinto o DNA da MTV em mim... Assim... Eu sinto... Que existe um moleque criativo... E... Assim... Que é uma coisa totalmente MTV... Que ainda vive... Aqui... Que é esse tesão de fazer as coisas em casa... Fazer as coisas com criatividade... Fazer as coisas sem recurso... No desafio... Então isso... É... 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 É uma coisa que fica com a gente... Sabe? Então até hoje eu acho que é uma coisa muito viva... A gente fala sobre... Conversa sobre MTV... É uma coisa que a gente fala do passado... Mas fala de hoje... Né? Claro... O... Conversei outro dia com o Mion também... Que... Assim... Muitas... Muitas memórias... Muitas coisas... Que a gente ainda vive esse DNA... Completamente... Então... E sobretudo... Agora você fazendo... O seu... Sinta-se em casa... Em casa... E você fazendo... O 15 minutos... Conta... Conta... Enfim... Eu sei até pouquinho da história... Mas conta pra quem tá ouvindo a gente... Vindo a gente... Como é que era o 15 minutos... Aquele cenário... Era seu quarto de verdade... Não era no cenário... Você fazia na sua casa... Aquele ambiente todo... A ideia era fazer um programa no apartamento no Maitá mesmo... Pra dar uma cariocada na MTV... Assim... E fazer uma coisa... Essa coisa que era o prenúncio mesmo do que vinha... Do YouTube... Das pessoas... Fazendo... Criando o seu próprio conteúdo... E a ideia era fazer na minha casa... Então a gente fez um piloto... Um teste... Que a galera foi lá pro Rio... Pegaram uma ponte aérea... E foram pra minha casa... E aí tipo... A casa era super apertada... No meu apartamentinho... Aí... Tipo... Câmera em cima da minha cama... Montando a câmera minha em cima da cama... Pra ter espaço... E eu chamava uns amigos meus da rua... Pra fazer comigo... O parceiro... E aí... Pô... Foi muito legal... Adoramos... Mas assim... Marcelo... Não tem condição da equipe... Entendeu? Ir pra tua casa... Ficar montando luz na tua casa... E... A casa é muito... A pia é muito pequena... Então... Eu realmente passei... Ó... Não vai dar pra ir pro Rio... A gente vai montar... Uma réplica do teu quarto em São Paulo... E aí tinha toda essa história de... Eu estou no Maitá... Eu nunca estive... Eu sempre estive... Sempre estive em São Paulo... Nos estúdios... Da Alfonso Bovero... Aquele estúdio que era arrendado ali... Do SBT... Que o SBT arrendava pra ESPN... E a ESPN arrendava pra MTV... Não era isso? Naquela ruazinha lateral... Que era um outro estúdio... Total... Total... E aí a casinha era montadinha ali... Assim... Umas tapadeirazinhas... É... A gente tinha câmeras maravilhosas... Muito... Muito criativos... O Edmur e o Ivan... Faziam um trabalho incrível... Interagindo pra caramba comigo... Nossa... Que saudade... Lembra? Parece os nomes aqui... Que você fala assim... Meu Deus... Cadê essas pessoas? Saudade... Saudade... O Edmur... Senhoras e senhores... Era demais... E aí... Então... 15 minutos... Ele sempre foi em São Paulo... Mas simulando que eu estava no Rio... Tratava como o Rio... Sempre... As pessoas acreditavam que eu estava no Rio... Falavam... Não... O cara está no Rio mesmo... É verdade... E tal... Só no último episódio que a gente revelou... É... Que eu recebi o meu pai... O pai do Queirola... E a gente revelava que não... Que a gente estava na verdade em São Paulo... E que... Aquilo era um estúdio... Era uma ilusão... Mas era de verdade... São Castelo que desmoronou... É... Claro que era de verdade... Imagina... Era de verdade... Era de verdade... Era muito... Era sua casa... Todos os dias... Você estava lá... Presente... Já estava todo ambientado... E ficar aí... Lembro dessa época de interagir com pessoas que... Inimaginável... O Lobão foi lá... Tocar lá no meu apartamento... É... Eu lembro que o Roger do Outrage... Que hoje... Não sei onde anda... Em que universo ele está... Mas cantou Furful's Feelings... Abriu o clipe do Furful's Feelings... Cantando... Era uma época... Fiz um piloto de um programa... Você com o Roger e o Lobão... Olha... Olha a coisa... É... A terra arredonda da voltas... Meu Deus do céu... A terra plana capota... Não consigo imaginar isso hoje... É... Era uma outra época... Uma outra coisa, né... Muito louco... Memórias muito boas... Não... Pensar que o Lobão... Teve um programa na MTV... Claro... Claro... O debate... Não era um debate? Era um debate... Esqueci o nome agora... Mas era um debate... Era muito engraçado... O debate do Lobão... Altas viagens do Lobão... Maravilhoso... O Roger está no SBT... Eu sei... O Roger está no SBT... Era uma metáfora... Era onde está... De uma maneira metafórica... Não era... Eu acho que a gente está em uma terra plana... Sei lá... No lugar onde a terra é plana... Essas coisas... Que a gente sabe que tem gente hoje em dia... Que está meio nesses espaços... Meio... Sim, sim, sim... Sim... É... A gente está em um país bem rachado hoje, né... Vivemos um momento bem rachadão... Bem... Bem... Bem rachado... Grave... Mas... E agora... E você... Assim... Hoje a gente assistindo aos seus... Aos seus... Sinta-se em casa... Aos seus vídeos e tal... A gente sabe... É muito evidente... Enfim... As suas ideias... Apesar de você não ser um... Um ativista panfletário... Digamos assim... Uma pessoa que... Que vai lá e fala diretamente... Um discurso... Para um lado... Para um lado... Fora Bolsonaro! Não... Eu sou absolutamente... É... Sim, sim... Completo... Completo... Para Bolsonaro! Completo... Aqui também... Aqui o pessoal já entendeu... Não tem vizinho nenhum... Mas já entenderam também... Mas ó... O pessoal da milícia aqui perto... Fala... A milícia aqui pertinho... Nasceu aqui... É? Ai, Gê... Cuidado então... Mas... É... O que eu ia dizer é que assim... As suas ideias... Já eram muito... É... Sei lá... Vou falar de esquerda... O pessoal vai falar aqui... Ah, tá louco... Não, não é... É de esquerda no sentido de que são ideias... Progressistas... Com ideais de... Contra a desigualdade... Com... Né... Enfim... Eu me lembro de você fazer muitas críticas... Por exemplo... A uma elite brasileira... Que achava que aeroporto... Tinha virado rodoviária... Eu me lembro de... Coisas assim... Eu me lembro de você falar já na MTV... Isso era... Sim, sim, sim... Oito... Sei lá... É... Era uma época que a gente tava ainda... Sei lá... A gente... Era o Brasil Lula... Não sei... Era um outro Brasil, né... Era um Brasil... É assim... Eu lembro bem... Teve um esquete bem... Um esquete que me marcou muito nesse sentido... Foi o Marco Graco... O Marco Graco que... O tomador de vinho... Que adiantou o golpe contra a Dilma Rouse... Não é... Que era o tomador de vinho... Que... Eu lembro que eu tava em São Paulo... Eu saí pra jantar no restaurante... Muito bom... Inclusive... Esqueci o nome... Mas tudo bem... Aí... Aí depois... É... No Carlota... Muito gostoso... Aí comi no Carlota... A gente tinha uma mesa do lado... Com uma galera mais velha... Assim... Falando sobre... Que não era... O que era Dilma? Era Dilma já... Era Dilma... É... Que não tinha como a Dilma ser eleita... Que iam fazer... Que iam acontecer... Que tudo tinha que ser... Tem que pegar pesado... Tem que fazer não sei o que... Olha... Tem uma possibilidade... Aí... Não sei... Estão falando... Negócio de botar uma... Não se explodiu uma bomba... Numa manifestação... Não é pra acreditar... Porque não sei o que... E eu achei... Eles... Eu tava bem tranquilo... Assim... E eles estavam com tanta raiva... Assim... Com tanta... Espumando... Numa paranoia tão grande... Assim... Que eu falei... Caraca... Interessante isso... Esse movimento... Interessante... E eu fiz aquele esquete baseado... Nesse jantar... Que eu... Da mesa do lado... Da galera da mesa do lado... Esse jantar... É... Um jantarzinho... Que a mesa do lado... Me inspirou nesse sentido... É... E eu acho que cada um... Faz o humor do seu jeito... Claro... Acho que não tem humor certo... Humor errado... Humor... Humor é subjetivo... Ele não é matemático... Né... Então cada um faz do seu jeito... Tem gente que gosta de fazer... Humor apolítico... Não falar de política... De jeito nenhum... Tranquilo... É a vocação daquela pessoa... Né... Tem pessoa que gosta de fazer o humor mais escrachado... Tem gente que gosta de fazer o humor mais... Humor mais complexo... Mais intelectualizado... Então tem público pra tudo... Seria muito chato se o humor fosse... Uma coisa só... Né... Então eu sempre fui um cara que acreditei em fazer o meu... Do meu jeito... Né... A MTV me ensinou isso... Assim ó... Faz do seu jeito... Acredita em você... Que o teu jeito... Tacanho... Pequeno... Cafona... Uma bosta... Somos todos nós... De certa forma... Nós não somos super humanos... Nós não somos... Nada disso... Você sabe né... Não... Mas é porque a televisão... A mídia... A mídia... A mídia... A mídia... A mídia... A mídia... De imagens... Assim... De perfeições... Assim... O Instagram às vezes me incomoda um pouco... Eu clico naquela lupa do Instagram... As pessoas estão muito bem na lupa... As pessoas estão com o corpo muito bom... Com o sorriso muito bom... Com... Com tudo muito bem... Com uma alimentação muito boa... E aquilo me faz ficar meio... Aaaaaaah... E aí eu sempre apostei nisso... Na verdade... No lado feio da verdade... Ou bruto... Aquilo que a televisão não gosta de mostrar... Que é o momento que o Fausto fala... Meu... Olha aqui que merda bicho... Pode... Quem é ao vivo... Olha o cabo passando aqui... Meu... Porra bicho... Eita... Que é isso... Que é aquele momento que você fala... Pô... A televisão não é perfeita... Ela tem... Rachaduras... Ela tem... E isso é muito legal... Eu gosto de... Fazer um humor assim... Bem personalista... Bem pessoal... São coisas que eu sinto vontade de dizer... Eu me formei em jornalismo... Porque eu sempre fui muito curioso... E sempre afim de saber sobre tudo... Então tem também um trabalho de jornalista... De acompanhar o noticiário... Todo dia... De estar em cima das notícias... Então tem jornalismo... Isso é uma característica... Falar o que eu estou aqui de falar... E é só isso mesmo... Não tem grandes pretensões... Além disso... Mas você tem uma coisa que é bom... Acho que... Algumas características que a gente consegue identificar... Que vai... Isso vai desde os 15 minutos... A toda a coisa que você faz na Globo e tal... Que é... Primeiro você é muito rápido... É impressionante... Você é muito rápido... Eu me lembro... Aí vou voltar um pouquinho antes de concluir... Vou dar uma volta... Eu tenho esse problema aqui... Às vezes eu começo a falar uma coisa... Eu dou uma volta... Mas vamos lá... Me lembro daquele VMB... Que você... Que era assim... Vou lembrar... Acho que era o máximo que apresentava... E você fazia os intervalos... Então era... Você encerrava o bloco... E abria o outro bloco... E aí... Na hora que você encerra o bloco... Você... Tinha uma coisa... Uma espécie de... Digamos... De game... Que as pessoas pediam... Escolhiam... O... O estilo musical... E... O cantor... Sei lá... O artista... Era uma coisa assim... E aí... E aí... Você fazia o... Esse improviso em cima do que tinha acontecido no bloco... Que eu falava... Meu... Como esse cara... Que coisa mais animal... Meu... Como assim... Ele é muito rápido... Isso... Só explicando para as pessoas... O VMB era aquele momento em que todo mundo que era muito seguro de si... E ninguém tinha problema de autoestima... Insegurança... Isso... Nós, VJs, apresentadores... As pessoas... Os músicos... Ficava todo mundo super nervoso... Porque era o evento da MTV... Era o evento... Era um baita evento... Um Oscar... Uma pilha de nervos... Nervoso... E você chegava naquilo e tranquilo... E chegava lá e fazia a sua paródia... O seu negócio... Com... Assim... E era isso... Você era crítico... Você conseguia pegar as coisas... Que tinha acontecido... Fazer graça... E aí limitar outra pessoa... Como assim, meu? Como assim? Muito rápido... É... Eu acho que... É... Não... Não quando criança... Talvez... Eu acho que não... Eu acho que foi uma coisa mais da vida adolescente adulta... Assim... Foi o Zé... Eu acho que sim... Eu estudei numa escola chamada Santo Agostinho... No Leblon... No Rio... Que era uma escola tão difícil... Era uma parada tão... Tão absurdamente difícil... Que eu tinha provas... Três provas num dia só... Tipo inglês, matemática e biologia... Caraca... Aí... Um dia só... Eu não tinha... Então eu tinha que estudar pra três provas difíceis em um dia só... Então... É... Eu criei uma coisa assim... De conseguir trabalhar com prazos muito pequenos... Sabe? Nenhum prazo é impossível... E no caso do humor... Se a gente for pensar... É... Fazer o humor em cima do lance é muito legal... É muito importante... É... Acho que... É um baita diferencial, né? Você fazer o humor a Regina Duarte falar... Uma coisa... E aqui daqui a pouco você tá lá de... É... Tipo um do palhaço... É... Acho que é bem legal assim... Então acho que tem um valor... Nas coisas que são feitas assim... Em cima da hora... No sentido de crônica... Tem um valor jornalístico também, né? O jornalismo não fica sozinho... E aí o humor... O humor ele... Desdobrar o jornalismo é bastante legal... Porque você também leva a informação pras pessoas de um jeito diferente... Que não é tradicional... Não é científico... Não é... Não é cristalizado, né? Então acho que o humor é uma baita linguagem... Uma baita ferramenta... É... Pra tudo isso... E esse timing é uma coisa de... Não sei... É uma coisa minha... É meu de pensar rápido... De criar... Faço isso pra compor... Faço isso pra improvisar... É um grande barato... E... O improviso ele tem um lance que é o seguinte... O erro é esperado... O acerto não... Então no improviso... Cada acerto é um gol... E... Eu não tenho medo muito de errar... Assim... Eu acho que errar é natural... Assim... É normal... Sabe? A gente fazer um trabalho que a gente não gosta muito... É libertador, né? Você poder errar... É libertador... É libertador... Poder... Poder errar... É uma delícia... Ah, errei... Não tá tão bom... Tudo bem, gente... Assim... Tá ótimo... Se a gente for sempre querer tirar 10... A gente não faz nada... Não sai da cama... Porque... Ah, não... Não vou me arriscar nisso... Ah, naquilo também não tenho segurança... Isso aqui também tá melhor não fazer nada... Ainda mais numa sociedade hipercrítica, né? Que todo mundo é hipercriticado... Supercriticado... Supercobrado por tudo... É... Aí você tende a ficar cada vez mais recluso... Cada vez me falar menos... Ou se abrir menos... Se mostrar menos... Mas como eu sou amigo do erro... Nesse sentido de que... Não que eu erre de propósito... Ou que eu goste de errar... Mas eu acho que errar é bastante humano... Nos identifica bastante... E o improviso... O erro ele passa... Porque ele é tão simpático... Digamos assim... Ele é tão compreensível... Que ninguém... É... Ele é acolhedor... Ai que bom que ele errou também... Sabe? Ai que bom... Assim... Estamos juntos... Sabe? Não tem nenhum super... É... Não... E que tem uma coisa que é muito ruim... Eu acho que pro artista... Assim... Sei lá... Eu por exemplo estudei numa escola em que... Era um pouco assim... Assim... A minha inteligência era medida... É... No quanto eu conseguia criticar as coisas... Ou achar defeitos nas coisas... E isso durante muitos anos foi muito ruim pra mim... Assim... Me travou... Sabe? Me deixava muito... É... Amarrada... Assim... Então isso que você tá falando... De ser amiga do erro... De falar... Não... Beleza gente... Nem tudo que eu vou fazer vai ser... Incrível... Perfeito e tal... E errar é possível... É uma coisa que... Eu... Quando eu aprendi que podia ser isso... E a MTV eu acho que ajudou muito... Porque a MTV tinha isso, né? A MTV o barato dela era que os VJs erravam... E aí brincavam com o erro... Né? O próprio Caetano quando foi lá e deu aquela merda no som... Quando ele foi com o David Byrne... Que virou o grande bordão da MTV... Bota essa porra pra funcionar... Meu... Aquilo lá foi um negócio que eu fiquei tão nervosa na hora... E era... Parecia assim... O fim do mundo, né? Parecia assim... Que o mundo ia acabar... E eu sentia que era a minha casa... Aquilo que eu era... VJ da casa... E tava lá... E o Caetano tava com o David Byrne... Caralho... E aí aquele negócio funcionava... Meu... Socorro... Meu... E aí... O que acontece? De aquilo... A MTV fez a melhor coisa que ele podia fazer... Que é... Bota em chamada... Vira bordão... Virou assim... Né? Nosso mantra... O Igor virou um grande evento... Claro... Pô... Tomar uns porros do Caetano... Tem que ouvir, porra, né? Uns porros desse do Caetano... Maravilhoso, né? Tem mais aqui... Que... E é um pouco isso... Você acolher o erro, né? Você falar... Gente... As coisas não são perfeitas... Vamos embora! Impossível... Era impossível fazer o... Não sei como o MTV acontecia... Era um evento enorme... Com várias bandas... E músicos são bichos... É... É... Assim... Bem rebeldes... Assim... O ator ele é mais... Tá, eu tenho que entrar... Tenho que dar a minha fala... Tenho que ir lá... Tenho horário... Tenho não sei o quê... Tenho parará... O músico é mais na pegada dele... Então era uma loucura... Organizar... Cara... Mano Brown... Caetano Veloso... Estarte... É... E os fãs do Restarte... E... E... E todo mundo junto... Num evento... E meio ao vivo... E ao vivo... E com... Você fez quantos... Quarenta pessoas apresentando? Eu apresentei... Acho que... Quatro ou cinco anos... Quatro ou cinco anos... O primeiro foi esse com o Mion... Que o Mion apresentava... E eu entrava nos intervalos... Pra fazer um resumo do bloco... Né? Que foi o maior desafio... Maluco... E os outros... Eu curti um pouquinho menos... Porque eu apresentei... Então era muita coisa... Era muita carga... Real... Assim... Né? Era uma parada de... Tinha o dia de ensaio... Depois do ensaio... Tinha o ensaio... O dia inteiro... Uma doideira... Né? Muita responsa... Mas foi uma delícia... Assim... Uma... Cara... É... Uma experiência... Assim... De estar apresentando quase um Oscar... Mesmo... Assim... Total... Total jovem... Ali... Eu lembro que ensaiei um número musical... Que eu começava o VMB num piano... E aí a gente ensaiou... E aí deu tudo certo... Todas as vezes... Quinze vezes... Tudo... Tudo... O que poderia dar errado? Nada... E aí na hora que o piano veio... Não sei o que... Que começou... Que ele assim... Bum... Ligava a luz... A galera começou a gritar... Porque entrou no ar... Então a galera... E eu não ouvia nada da música... Que eu... E aí eu... Caraca... É agora... Vai rolar... E aí eu errei o início... Perdi... Depois eu consertei... Então assim... Eram experiências de vida... Assim... Pra vida toda mesmo... Coisas que... Alto nível... Que a gente fazia na emissora pequena... E a emissora realizava... Um eventaço... Assim... Que era maravilhoso... Então a MTV era improvável também... Ela tinha essa... Essa improbabilidade... Que a MTV não é de nada... A MTV fez gol até no Fluminense... O Cazé... Fez gol no Fluminense... Pouca gente... Mas o... A MTV era improvável... Ela marcava uns gols improváveis... Marcava, né? É... A gente tinha essa coisa... Que era muito louca... Que era assim... É... Bom... Você depois foi trabalhar na Globo... Então você sabe o que é um Ibope... A responsabilidade de você ter... Uma audiência... Pontuando... E em comparação com outras emissoras... Isso é uma coisa que pesa muito... Né? Numa emissora como a Globo... Ou outras emissoras que eu chamo de gente grande... A gente brinca, né? Emissora de gente grande... A MTV era meio adolescente ainda... E a MTV dava traço... Né? Ou dava... Pontuava muito pouco... A gente comemorava quando pontuava... Que era 0,5... De ponto do Ibope... E mesmo assim... Era um negócio que, gente... Fazia um barulho gigante, né? Só você ver os VJs da MTV... O que aconteceu com os VJs da MTV... Assim, né? Muitos foram... É... Contratados... Aliás, enfim... Receberam propostas... Pra sair da MTV... Né? Quando estavam, assim... Bombando... E... E tudo que a gente fazia... Fazia muito barulho... Aparecia muito, né? Isso é muito louco... A desproporção entre o tamanho do número no Ibope... E o alcance que tinha... É... Até a gente achava que era mentira, né? Falando... Não é possível... Pô, a galera me para na rua pra falar do programa... E ele tá dando 0,2... 0,3... Mas você sabe... Na Globo... Quem nunca me fez nenhum discurso sobre audiência, assim... Tipo... Claro que é... Claro que ela existe... Ela é importante... Mas não é uma coisa que nos é cobrada... Diretamente, não... Muito pelo contrário... Às vezes, quando a gente vai lá e dizer assim... Oi, Daricinho... Mas como é que tá? Pô, mas a audiência tá boa... Tá me indo bem de audiência... Cara, isso não é tão importante, assim... Tipo... Não... Não entra também tanto nessa... O que tá certo, né? Eu adorei quando eu ouvi essa... De tipo... Não, tá bem... Tá tudo... Cara, isso não é o mais importante, tá? Achei isso muito bacana também... Porque... É... Isso é uma coisa que é muito usada, claro... Pelo mercado e tal... Mas é algo que... É de outro tempo... Né? É de outro tempo... Negócio de audiência... É de outro... É de Chico Anísio... Que batia 90 pontos no Ibope... Quase 100... Era o Brasil inteiro assistindo... Ô, Chico... Nunca mais vai acontecer... Não, isso nunca mais... Não temos TV a cabo... Temos celular... O celular é o maior companheiro... Né? A gente vê as coisas pelo celular... Tem programação pra tudo... Em todos os lugares... Então essa coisa da... Da TV... Disputar... Palma a palma... É uma coisa que tá cada vez mais em extinção... E a TV também... Eu acredito também que a grande instituição... Como a Globo... Gente grande, né? Ela entende também... Em algum momento... Ou pelo menos eu... Entendo isso... E exerço esse papel... De fazer dela também... Uma emissora... Não dela uma emissora... Mas o meu trabalho... Trabalho de nicho... Um trabalho que eu faço... Não com a ideia de... Caraca, eu preciso ser universal... O tempo todo... Eu preciso fazer a dancinha do TikTok... Pra ficar... Não sei o que... Legal... Não é assim... Não precisa... Entendeu? Basta você narrar... A tua vila... Que... Que você vai estar narrando o universo... Sabe? Eu acho que é bem emitiviano isso também... Assim... De não ser... Porque você... Se você se ligar muito na audiência... Você acaba se robotizando... E virando um ser cafona... Um ser moldado pela audiência... Um ser... Né? Robotizado pela ideia... Pela expectativa dos outros, né? Então... É o famoso... Quando você quer agradar todo mundo... Você não agrada ninguém no fundo... Porque você faz uma coisa genérica... Né? Uma coisa... Que não tem uma personalidade... Que não tem uma... É isso... Não tem uma relevância... Pra ninguém... Porque as pessoas não querem coisas... Pra todo mundo... Tá demais... Oi... Eu adoro... Galera... Às vezes passando aqui... Tá demais... Muito bom... Tô adorando... Então... Mas acho que tem um pouco isso... Né? E acho que você... Tem essa personalidade... Que... É... Enfim... Sabendo um pouco da sua vida... Né? Você é adolescente... Né? Não sei... Já vi você falando em entrevistas... Que você era um adolescente... Que ficava em casa... Estudando línguas eslávoas... Não sei... Né? E... Muito... Muito nutrindo esse mundo... Esse universo muito próprio... Que hoje a gente vê... É... Sair... Pra fora... De um jeito muito... Muito peculiar... Assim... Muito específico o seu, né? É assim... Conta um pouquinho da adolescência... Adolescência... Era... Era assim... Eu não... Eu não me sentia bem nesse mundo... É... É... O mundo adolescente... Ele era nos anos 90... Onde eu vi... Ele era bastante cruel... Eu não sinto saudade não... Assim... Era uma coisa... Um pouco violenta... Um pouco escrota... Babaca... Era machista... Era homofóbico... Era... Era estranho... Entendeu? E mesmo eu não sendo... Nem gay... Nem mulher... Assim... Então... Mas... Era um ambiente que não era legal... Assim... Não era uma coisa... Você sentia que isso não era legal mesmo... Você não sofrendo na pele... Essas violências... Não... Mas eu sofria na pele... Por quê? Porque eu não conseguia... Tipo... Dialogar com as outras pessoas... Assim... Com jovens... Não tinha essa parada de... Aí os caras falavam... Não... Você tem que pegar a mulher... Não tem que... Eu tinha um amigo meu que falava... Que falou da escola... Falou... Cara... Você tem que se vestir as paradas de Calvin Klein... Vai lá... Você tem alguma coisa da Calvin... Bota o boné da Calvin Klein... O casaco da Calvin Klein... E bora no Fashion Mall... No sábado... Sexto... Bora no Fashion Mall... Tu fica... A roupa vai pegar a mulher... Aí eu... Caraca... Eu tinha que ouvir esse tipo de coisa... E ficava meio... Caraca... Mas... Não... A gente tem que insistir... Puxar a mulher pelo cabelo... Vamos... Puxar a mulher... Eu falava... Mas eu não consigo... Não faço parte disso... Não é que eu sou bonzinho e maneiro... Pra cacete... Não é que a questão não é essa... Mas é que eu não... Não jogo essa parada... Eu não sei como é que faz isso... Então... Eu me retraí muito... Fiquei muito retraído... E eu era um cara que lia... Pra cacete... Adorava ler... Estudar... Estudei alemão sozinho... Estudei russo... Pedi pro meu pai... Comprar coisa... Naquela época eu não tinha internet direito... Então... Meu pai foi na Embaixada da Rússia... Comprar curso de russo... Pra eu estudar... É... Maravilhoso... Hoje em dia é legal... Hoje em dia eu acho bom... Porque eu colhi várias coisas... Vários conhecimentos... Estudei muito... Tive várias manias... Eu sou monomaníaco... Então eu tenho uma mania... E vou até o final dessa mania... É... Monomania... Xadrez... Rússia é uma mania... Monomania... Foi uma monomania minha... Rússia... Foi uma delas... Não era a língua russa especificamente... Era a Rússia... E com a língua russa inclusa também... E teve xadrez... Teve agora o samba... Que é uma mania minha... Atual... Compor samba... É... Já teve mania de jogo do bicho... Eu sei tudo sobre jogo do bicho... Fiz uma monografia... E me formei com uma monografia... Sobre jogo do bicho... Revelando... É... Algumas... Alguns traços do jogo... Não só históricos... Como da estrutura... Então eu tenho muitos interesses... E eu fico focado nesses interesses... Durante muito tempo... Durante um ano... Ou quase isso... E aí eu torço às vezes... Para ser um interesse maneiro... Para que eu possa trocar com as pessoas... Senão... É um interesse muito fechado... E eu não consigo trocar com ninguém... Sacou? Tipo... Bósnia... Eu adoro música bósnia... Mas eu não tenho com quem cantar música bósnia... Que maravilhoso, gente... É... É... Então as monomanias... Elas são... Elas te levam para um lugar um pouco solitário... Muitas vezes... Mas outras vezes... Elas são absolutamente libertadoras... Ótimas... Eu agradeço muito as minhas monomanias... Foram ótimas... Aprendi línguas... Aprendi... Música... Aprendi um monte de coisas... Acho que a gente aprende muito... Você é especialista em várias coisas... Que ninguém mais é... Olha que maravilha... E especialista em absolutamente nada... Ao mesmo tempo... O que é ótimo mesmo... É isso aí... Eu adoro... Eu adoro isso... Maravilhoso... Agora... Ô Dine... Tem uma coisa... Tem uma discussão... Sobre o humor... Eu não sei... Se você achar chato esse papo... Você fala... Não quero falar sobre isso... Tá... Mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim... Como você falou que essa... Esse mundo... Esse ambiente... Que nos anos 90... Era muito mais permissivo... Com homofobia... Com racismo... A gente... É... Né... Ouvia muita piada... Racista... E homofóbica... Misógina... E a gente achava... Sei lá... Ok... Talvez sem graça... Mas não era uma coisa que você falava assim... Ai... Né... Não pode... Hoje em dia... A gente já não... Eu pelo menos não toleto... Então quem faz uma piada desse jeito... Eu falo assim... Gente... Primeiro que isso não tem graça... Segundo que... Vai... Pelo amor de Deus... Não fala isso porque... É uma coisa que é uma violência... Contra uma pessoa... Pensa nisso... Pensa dessa forma... E aí você estava falando do humor... Né... Do humor... Que o humor... Um pouco nessa coisa de que o humor... Ele não pode ter um... Ai... Limite... Esse é um chavão horrível... Mas sim... Essa coisa das caixinhas... Do humor... Né... É... O que que você fala para as pessoas... Quando falam... Ai... Agora o mundo está muito chato... A gente não pode mais falar sobre... Fazer piada de nada... Porque as pessoas... Os politicamente corretos vão lá e reclamam... O que que você... Normalmente... Quem faz esse tipo de reclamação... Não trabalha com humor... É engraçado... Quem fala que faz humor assim... E acha que está sendo engraçado... Não... Mas aí é... Aí é... Aí é o mal do bolsonarismo... Que as pessoas... Que o bolsonarismo... Ele tem uma base... Ele frita... O ovo dele na manteiga do ressentimento... Né... Todo mundo é ressentido... Achando que na verdade a vida não lhe deu... Uma... A vida... Eu... Meu Deus... Eu não fui reconhecido internacionalmente... Porque a esquerda domina... E aí só o Caetano Veloso e o Gilberto Gil têm espaço... Coitado de... Né... De... Poxa de... É... Enfim... Grandes talentos que nós não foram reconhecidos... Como se o Estado tivesse alguma coisa com a promoção do Caetano... Enfim... Nada a ver... É... Então me soa mais como uma desculpa... Assim... Ai... Tá muito difícil fazer humor... Não... Não tá muito difícil fazer humor... Tá fácil até... Com o governo que a gente tem... Por um lado é fácil fazer humor... É... A gente tá em quarentena... Tamo fazendo humor... Eu tô longe da... 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 Da emissora... Não tenho ninguém pra me ajudar... Só a minha esposa que mora comigo... E os bichos pra interagir... E tamo fazendo... Vambora... Então sim... Parabéns a todos... É... Todos ótimos atores... E aí... Ótimos... Cara... Assim... Eu acho que essa história de... Ai... Não pode mais... É na verdade quem realmente gostava... E... De um humor mais... Como é que a gente pode falar? Atrasado talvez... Menos moderno... E... E... Baseado em vários preconceitos... Existe muito esse tipo de humor... Tem gente que gosta... E essas pessoas sentem isso... Falam... Pô... Que droga... Eu não posso mais... Zoar viado... Não sei o que que... Eu não sei... Eu não sei... Nunca foi a minha... Entendeu? Por isso que eu... Assim... Não consigo sentir... Na verdade eu acho que... O avanço de um discurso... Progressista... O que é natural... Uma sociedade progredir... Ele acaba ajudando... Não atrapalhando... Eu não me sinto atrapalhado... Outro dia... Por exemplo... Eu fazia o personagem Uberajara Dominique... Né... Que era um... Um indígena que tinha... Que não era o estereótipo do que a gente imaginava... Ai... Mas eu amo... Fazia... É muito legal o personagem... Até que eu tomei esporro... De alguma galera dos povos indígenas... Eu imaginei... Falei... Gente... Como é que ele tá conseguindo fazer... Porque é tudo... Né... Ele fala do pajé... Que o pajé é invejoso... É... Tem televisão lá... Você viu que tem televisão lá... Ai... Eu amo... É... E aí... Assim... É uma discussão muito longa... Assim... Mas eu parei pra ouvir... Assim... Eu falei... Não... Vamos ouvir... Claro... E tal... E aí achei interessante... O que me foi dito... Aí outro dia... Eu... Faz uns meses... Eu usei a palavra tupiniquim... Pra falar do Brasil... Aí veio um índio... Você levou o quê? Eu usei a palavra tupiniquim... Pra descrever o Brasil... De uma maneira um pouco pejorativa... Que a gente fala... O Bolsonaro é o Trump tupiniquim... Só que não... Imagina se você é tupiniquim... E você fala... Não... O Trump não é tupiniquim... Não... Não é a bolada tupiniquim... Porra nenhuma... Não... 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 Sai fora... Tipo... O Trump é o Bolsonaro Persson... E tu fala... Não... Não sai daqui... Não faz isso comigo não... Então assim... A gente... Dá trabalho... É delicado... Mas é bom a gente conhecer as coisas... Conhecimento é um negócio que dá trabalho... Então é um momento de ouvir as pessoas... De principalmente ouvir quem... Quem tá na linha de frente morrendo... Então é a hora de ouvir essas pessoas... De dar voz pra quem tá... Pra quem tá na linha de frente... Pra quem tem conforto e privilégio... Usar a sua voz... A sua notoriedade... Pra falar de temas relevantes também... Eu acho bacana... Mas não dá pra cobrar isso de todo mundo... Cada um tem uma visão... A gente não foi educado assim... Porque a nossa sociedade não... Não nos educou dessa forma... A gente é educado pra ser mais egoísta mesmo... Eu mesmo... Olho pra mim... Da maneira que eu fui criado... Enfim... Não que eu fui criado pelos meus pais... Mas a sociedade mesmo... Criou a gente... E é uma parada bem... É bem estranha... Tem muita coisa esquisita... Que a gente... Que a gente passou... É... Mas é... Mas assim... A gente tá vivendo um momento... Único... Na nossa existência... É... Eu já tava conversando aqui... Eu tô... No isolamento social... Com os meus sogros... Com a minha mãe... Com o meu marido... Com a minha enteada... E assim... A minha mãe... A geração da minha mãe... Dos meus sogros... Não viveu isso... A minha geração... Não viveu isso... A geração da minha enteada... Não viveu... Espero que não viva de novo... A gente não sabe... Né... Mas é uma coisa muito nova... Muito louca... Muito... Assim... Quem que diria... Quem... A gente tava todo dia lá... Pulando carnaval no Rio... Ou sei lá... No Réveillon... Fazendo planos... Pra 2020... Se alguém contasse pra você... Não... Ó... Sabe o que vai acontecer... Vai vir um bagulho aí... Que vai ficar todo mundo em casa... Confinado... E... A gente não vai... E assim... Né... Não... A gente não dava pra prever... Tá certo? E... Quando aconteceu... É... Muito rapidamente... A gente foi... Se adaptando... E... A gente foi vendo coisas... Sei lá... Uma... Claro que tem todo um lado... Muito difícil... Que provocou uma solidariedade... Muito grande também... É... Eu não sei... Eu tenho visto... As pessoas muito... Disponíveis... Pra ações... Pra... Que seja assim... Dar uma aula de yoga... No Instagram... Sabe? Ou... As pessoas preocupadas... Com os pequenos produtores... Com os pequenos restaurantes... Com os pequenos... Comerciantes... Que estão... Ferrados... Ou... Com... O SUS... Gente... O SUS é maravilhoso... Como é que... O SUS não é a coisa mais importante... Que a gente... Né... Como é que não tem... Assim... Todo o dinheiro... Do Brasil... No SUS... Hoje... Sabe? É... São coisas... Que estão ficando... Acho que muito... É... Que estão vindo à tona... Ô... Guru... Ele tá competindo comigo... Eu tô falando com você... Ele tá achando que ele tá conversando comigo... Tá ótimo... É... Tá bem... Tá muito... É... Tá autossonante... Queria que... Eu queria que você... Enfim... O que é que você tá sentindo... Né... Você tá sentindo esse tipo de... De mudança... Como é que você tá sentindo... A... O impacto da... 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 Eu acho que a gente tá... A gente tá voltando vários anos em meses, assim... Isso, por um lado... É bom... Acho que nós pegamos um governo extremamente... Psicopata e ruim... Nossa... E ele é tão ruim... Mas tão ruim que isso é bom... Vou chegar lá... Vou chegar lá... Porque isso... Isso é um catalisador das coisas... As coisas vão acelerar... É... É... Com esse processo... Se nós tivéssemos um governo... Ruim... Mas inteligente... É... A gente podia estar numa... Numa encrenca bem maior... A gente tá realmente numa guerra... Uma guerra foi declarada... Você tem uma trincheira cada vez mais cavada... Mais fundo... E você precisa se identificar de um dos dois lados dessa trincheira... Nós que éramos seres... E ainda somos seres egoístas... E apressados... E ansiosos... E que não tem tempo pra nada... Não tem tempo pra nada... Não tem tempo pra nada... Não sei o que... E o trânsito... E correndo no trânsito... Uma hora no trânsito... E rápido... 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 A gente foi obrigado a parar tudo... A gente nunca teria essa oportunidade... Nunca... Nunca teria a oportunidade de tirar tudo da tomada... E começar tudo de novo... Nunca teria a oportunidade de desvaziar os espaços... Nunca teria a oportunidade de... Cara... Acontecer... Num microcosmo... Quantas reuniões inúteis nós fizemos... Quantos... Ah... Vamos tomar um café... Pra porra nenhuma que a gente foi... Indo pra rua... Se arriscando... Poluindo... Eu acho que essa... Avião, né? Pegar avião... Pegar avião pra fazer reunião... Gente... Pelo amor de Deus... Nossa... Realmente... Pelo amor de Deus... Ai... Deixa eu te ligar... Não manda um áudio de zap, gente... Tudo bem... Vamos agilizar tudo isso... Então, assim... As vidas não voltam, claro... Você não gosta de falar no telefone... As vidas... Não, não gostam... A vida não volta... As vidas não gostam... Não voltam... Gente, eu tenho vários amigos que não gostam de falar no telefone... Eu... Depende... É... Depende... Tem hora que é gostoso ficar jogando conversa fora com as amigas... Mas acho que é uma coisa... Essa é uma característica muito masculina... Detestar falar no telefone... É... Eu tenho algum... Eu gosto, assim... Porque eu prefiro, assim... O áudio você pode ouvir cozinhando... Entendeu? Eu não sei... O telefone tem uma atenção maior, assim... Mas eu acho que toda essa loucura e essa tristeza... Que é claro que é triste... Não é bom... Não estou dizendo que é bom... Estou dizendo que tem um lado... É ruim... Mas tem um lado que é bom e tem que se agarrar nele... Que é o lado da mudança mesmo... É o lado da criação... Dessa rede de solidariedade... De finalmente... Mesmo a gente dizer... Caraca, a gente precisa mesmo ajudar... Caraca, olha só como é que é lavar a roupa... Caraca, olha só como é que é tirar o lixo do banheiro... Do cocô... Uau... Caramba, como é mudar a sua roupa de cama... Ou, caraca... Como é que é ter que encarar esse momento... Você manter uma empregada doméstica... E você mandar empregados irem trabalhar... Não sei o que... Então está todo mundo se revelando... As máscaras estão caindo... As pessoas que têm o mínimo de empatia... De coração... Elas estão... O próprio Lobão... Que é um cara que agora já voltou... Já pulou o muro de volta... Porque... Quem voltou... Falou bem na hora... Lobão pulou o muro de volta... Pulou o muro de volta... Ele foi para lá... Voltou para cá... Eu acho que as pessoas estão assim... Eu acho que as coisas estão se dividindo... No sentido de... Cara, não dá para apoiar uma parada tão... Tão sem sentido... Entendeu? Baseada só em raiva... Eu acho que isso tudo vai passar... Eu acho que vai passar no sentido de que está batendo um desespero... É uma guerra... Mas a gente foi chamado... As pessoas estão tendo que se posicionar... Estão tendo que tomar uma posição... Estão tendo que ajudar... Estão tendo que agir... Não adianta só ficar parado... Então tudo isso vai ter um efeito positivo de mobilização... Nós estaremos mais mobilizados... Agora o Black Lives Matter... Tipo... Esse homem que foi assassinado pela polícia nos Estados Unidos... A compreensão disso tudo... Qual é o nosso papel nisso tudo... Como é que os brancos ajudam... Mesmo sem ter um lugar de fala... Mas ajudam num processo antirracista... Num país que ainda tem muito traço de escravidão... Que ainda vive sob o símbolo da escravidão... Mas eu acho que... Lutar para voltar no tempo... Lutar para voltar atrás... É antinatural... Claro... Faz sentido... As coisas já estão aí... A Pabllo já... Já sambou na cara de todo mundo... Não tem como... Lineker... Maravilhoso... Não tem como... Voltar atrás... Dizer... Não... Agora desvejam isso... As coisas são... É tão cafona... O Restart já usava calça apertada lá em... 900... Lá no ano 2000... Entendeu? Total... E tem uma coisa também... Que a gente estava falando sobre... Essa coisa da esquerda... Da direita... Enfim... Que é assim... Engraçado como a pandemia colocou... Assim... Todas as soluções que estão aparecendo... Né... Todas as coisas que estão fazendo algum sentido... No mundo... Da pandemia... Elas estão relacionadas de alguma maneira... Com conceitos da esquerda... Né... Então... Por exemplo... O próprio SUS... É uma coisa que é uma coisa de esquerda... Né... A luta pela... Contra a desigualdade... É um conceito da esquerda... Né... É... O... 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 Você revê o neoliberalismo... Falar... Não... Não funciona, gente... Né... Cadê aqueles neoliberais... Todo mundo falando... Não... Deixa o mercado tomar conta... Não... Está todo mundo pedindo socorro para o governo... Todo mundo falando... Não... A gente precisa de alguém para tomar conta... Para regular... Para auxiliar... Para impressão... Isso tudo é coisa... São conceitos da esquerda... Né... Então... Também tem um pouco de você falar assim... Será que o mundo... Quando isso tudo melhorar... Vai... Vai rever o capitalismo... Vai olhar para o capitalismo de um outro jeito... Para a desigualdade de um outro jeito... Ou vai tudo voltar... Ao que era... Sei lá... Eu acho que vai ser repensado... Porque está nas ações individuais também... É um erro muito grande você sempre culpar o governo... E não ver que as atitudes individuais são muito importantes... E que quando você abandona no âmbito individual... Pequenas convicções... Pequenos atos... Você acaba comprometendo o todo também... E hoje... Há uma... Uma... Aqui no Brasil, principalmente... Uma coisa muito louca de chamar qualquer um de comunista... O Dória é comunista... As pessoas chamam o Dória de comunista de verdade... O Dória é comunista... E tu fala assim... Cara... Eu não sei mais nada... Eu desaprendi tudo... Gente... Porque como é que o Dória é comunista... O Dória não é comunista... O Dória não dividiu a casa dele... Não, mas não sabe o que significa... O que significa comunista... Então a gente também... Chegou num momento aqui... De que a discussão política nossa ficou... Muito de cabeça para baixo... Muito descacetada... Muito descaralhada... Porque... O próprio governo se entende como centro-direita ou direita... Só que ele é extrema-direita... E aí o centro ele se move... O centro se move mais para a esquerda... E aí figuras que são... Muito de direita... Não parecem ser mais... Como por exemplo... Outro dia eu estava achando o Wilson Witt ser o sensato... Falei não ter... Falei... Peraí... O que está acontecendo? Não... O Eduardo Paes é um símbolo da esquerda... O nosso Eduardo Paes... O Eduardo Paes é um símbolo da galera... Virou símbolo... Virou um cara de esquerda... Aí daqui a pouco o Dória é comunista... Quer dizer... O Dória é centro-direita... Não... Então a gente descacetou completamente... Quebrou... O Dória... O medidorzinho... Sabe? Quando o medidor quebra... Eu não sei mais... Não... Realmente... Está tudo muito... Foi a false feeling que estão falando aqui... Estão falando de... Voltando a falar de MTV... Porque qual é a sua recordação mais... Sei lá... Mais... Querida... Ou inusitada da MTV? Nossa... No momento seu... Vai... No momento seu... É... Agora... Agora que você... Falou... Eu acho que... Desde aí... Eu acho que a entrada foi o grande momento... Começar... Ser chamado... Porque... O Malden ainda me via... E eu ainda me vejo... Assim... Como o menino... Que era espectador da MTV... Eu nunca me imaginei... Estando na MTV... E a partir do momento que disseram... Não... Venha... Vambora... Eu acho que foi o grande momento... O maior momento... Que a partir dali... Vieram coisas... Muito loucas... E tantas coisas marcantes... Foram muitas coisas marcantes... Eu não posso dizer uma só... Não tem... Essa coisa de você imitar... Por exemplo... Era uma coisa que você já fazia antes... Esse seu talento para imitação... Você descobriu quando? Quando eu era criança... Já eu fazia algumas coisas... Eu gostava de ver jornal... Eu fazia o Cid Moreira... O Bonner... O Bonner ainda não... Não rolava... O Cid Moreira com certeza... Na eleição de 89... Mas até hoje o Cid... Né? Hã? Não... Você fez um Cid assim em casa... Até onde... O Cid Moreira... Ele está blogueirinho... O Cid está... Super blogueiro... Tive grandes momentos... Que eu adorei... Tive o... O Furful's Feeling foi um grande momento... Porque foi uma música que eu compus de sacanagem... De improviso... Para sacanear as músicas internacionais que a gente ouvia... Que as letras não faziam nem... Que a gente não sabia nem o que estava cantando... Que eram os vlangos, vlangos... Furful's Feelings... E o que é Furful's Feelings? Sei lá... É um sentimento furful... Não sei... E aí... A música foi levada a seríssimo... E foi gravada... Como um encerramento do VMB... Então tinha Ed Mota... Tinha Malu Magalhães... Tinha... O... O... A galera da Fresno... Tinha o... O Di Ferreiro... Tinha... Todo mundo cantando a música... Entendeu? E aí, cara... Ficou bonito pra cacete... O arranjo ficou lindo... Esse foi com certeza um grande momento... Quando eu vi grandes artistas da música brasileira... Cantando uma composição minha... E ficando legal... Isso foi demais... Porque... Não é assim... Você não espera esse tipo de coisa... E aí quando você para pra pensar... É uma coisa que você nem... Eu nunca tinha falado isso... Eu acho... Pô... Eu acho que o Ed Mota... Essa galera toda... Cantou uma música de autoria minha... E tal... Porra... É demais... Eu acho que o Comédia MTV... Foi muito importante também... A reunião daquelas pessoas todas... É... Foi uma trupe muito maneira... Junta... Teve um lance muito legal... Também... Que foi... Acho que a Gaiola das Cabeçudas... É um lance que a galera comenta até hoje também... Muito... Sim... Então acho que tem tantos momentos marcantes... E isso a gente vê na galera aqui no bate-papo... Lembrando vários momentos também... Tem gente que lembra de coisas que às vezes eu não lembro e vou rever... Então ficou tudo marcado para todo mundo... Ficou todo mundo marcado... Sabe... E aí esses pequenos esquetezinhos... Tão mambembes... Que a gente fez assim... Nas coxas... Assim... Com a nossa... Com a nossa criatividade... Assim... Sem muito repouso... Elas ainda vivem... As pessoas ainda lembram... Então isso é o grande lance... Hoje eu peguei... Para divulgar a live... Eu fui no YouTube... Peguei uma das minhas favoritas... Que é você imitando... Não... Fazendo o Zé Wilker... Cantando o Creu... Falando de cinema brasileiro... Isso... Isso... Isso é um clássico... Porque você fala... Não... Você fala de incentivo ao cinema... De que tem que ir ao cinema... Valorizar a arte brasileira... Valorizar o cinema nacional... Valorizar... Assim... São tantas coisas... Numa coisinha... Né... Num momento que você fez lá de improviso... É muito maravilhoso... Assim... E é um negócio que você fez... Cara... Quantos anos aquilo lá... Continua atual... É... Pois é... Pois é... Muito bom... Essas misturas eram muito legais... Eu queria cantar o Creu todos os dias... O Creu... Para o Brasil inteiro... Entendeu? É uma música... Inclusive uma música anti-Bolsonaro... Porque é uma música que fala da cultura brasileira... Que é a favor do cinema brasileiro... O cinema brasileiro... O nosso cinema... Claro... O cinema está toda lá... Parada... Asfixiada... Cinema tática... Não é? É... É sim... Tudo aquilo tinha... Porque era tudo feito com paixão... Então tudo que é feito com paixão tinha um sentido... A gente queria realmente dizer algo... A gente tinha algo para dizer... Né... E isso é muito bom... Quando a gente não tem algo para dizer... Chama falta de inspiração... Chama falta de pauta... Né... Falta de... Falta do que dizer mesmo... Mas quando a gente tem coisas... Bacanas para produzir e falar... Cara... Foram tantas... Essa é mais uma... Do Zé Vilker... Que é um cara... Que a gente pode dizer também... Que não é exatamente valorizado pelo jovem... Então estar ali contextualizado no CREL... Também é uma... Eu acho que é legal isso... A gente misturar as coisas... E as tendências... E misturar o intelectualismo... Com a parada tosca... E com o pop... É... Isso tudo é muito importante... A comunicação... Né... E vem cá... E você encontrou alguém... Que você... Assim... Tem alguém que você conheceu... Por causa da MTV... Que você... Queria muito... Que você ficou emocionado... Alguém especial... Olha... Todo mundo... Foi tudo muito especial... É... Cada um de vocês... Né... Sabe... Eu encontrei pessoas muito... É... Na sua grande maioria... Muito dóceis... Muito bacanas... Humanas... Legais... Ontem... Cara... Recebi aqui em casa... O livro do... O livro biografia do Thunderbird... Achei uma... Uma pediça... Máximo... O Thunder é muito querido... Muito especial... Muito... Casé Peçanha... Tenho saudade dele... É... O nosso Mionzeira... Com aquele jeito dele... Com aquele jeito... Too black, too plain... Também um cara que tem muito a cara da MTV... E... Que eu aprendi a gostar muito dele também... E ele te adora também... Te adora... É... Sim... Sim... A gente é diferente... A gente se gosta... Isso é muito bacana... É... As bandas... Os músicos... Eu lembro muito bem do Mano Brown... Cara... Eu chegando no VMB... E eu imitava o Mano Brown... No 15 minutos... E aí o Mano Brown tinha pedido o meu telefone... E aí o Mano dele falou... Aí... Dá o teu telefone aí com o Mano Brown... Que a gente dá um toque... Eu falei... Caraca... Mané... Ih... Deu ruim... E aí... Não aconteceu nada... Na verdade... Acabou que ele não me ligou... E a gente se encontrou no VMB... Aí ele falou... Aí Adnet... Chega aí... Cheguei no camarim aí... Eu falei... Pô... Beleza... Maravilha... E quando eu entrei no camarim dele... Ele tava lotado... Mó galera jogando videogame... Fazendo... Mó ruaça... Aí quando eu entrei no camarim... Ele fechou a porta atrás de mim... Ele falou assim... Aí galera... Tá fechado... Pode descer a porrada nele... De sacanagem... E todo mundo riu pra cacete na hora... E eu fiquei... Caraca... Que bom que o Mano Brown tá... Tá lidando com muito bom humor... Sacou? Com um humor maravilhoso... Assim... Fora que eu já falei aqui de Caetano... Eu já falei de... De pessoas que você não imagina... Que você vai encontrar... Tomei bundada da Valesca Popozuda na cara... Muita bundada da Valesca... Coisas muito especiais... Nunca esqueço... Quando a família Lima fez arranjo... De quase todas as nossas músicas... A gente fez um acústico... Especial com a família Lima... Das músicas do Comédia MTV... Ai que maravilhoso... Momentos brilhantes... Momentos maravilhosos... E tudo isso... Sem a força... Da grana... Da indústria e tal... Mas com uma marca muito forte... Que é MTV né cara... Teve momentos... Incríveis... Eu cheguei a viajar... Eu fui para a Caribe... Para a Europa... Fui para a Bósnia... Fui para a Jamaica... Sabe assim... Fui para Aruba... Jamaica... Curaçal... Bósnia... A gente fez muita coisa... Que era muito maravilhoso... Era uma coisa de você sonhar... Assim... Que é algo que a gente hoje... Vê mais em internet... Mas que a MTV... Era uma rede... Era uma rede de televisão... Que tinha toda essa... O sonhar era possível... Muito bom isso... Hermes Renato... Não posso deixar de falar do Hermes Renato... Que foi... Uma referência para mim... De humor... Assim... O tosco... Do Hermes Renato... Maravilhoso... Assim... São maravilhosos... Moleques são demais... São demais... Até hoje chamam ele de moleque... Porque... É... Fantástico... É... E você... Bom... E tem alguns que estão ficando assim... Digamos assim... Que estão se retroalimentando... Porque você... Por exemplo... Agora... Você faz o Caetano... Aí o Caetano vai lá e fala de você... Você vai lá e fala do Caetano falando de você... E assim... Essa coisa vai... Até o dia que você vai fazer a live do Caetano... No lugar do Caetano... Estou vendo isso acontecer... Inclusive... Acho que eu vou sugerir isso para o Paulo Lavine... Falar assim... Paulinha... Esquece... Vai demorar muito para fazer a live... Deixa o Ladine... Nossa... Ele está devendo essa live há tanto tempo... Eu não vou fazer uma coisa dessa... Eu fico às vezes até meio tímido... Eu falo... Gente... O Caetano... O Caetano... O Caetano... Um gênio... Não vou ficar eu... O que eu vou falar oi para o Caetano... O Caetano... Como vai... Não vou atrapalhar o Caetano... Você imita muito bem o Caetano... É tipo... É tipo uma coisa meio Deus... Eu falo assim... Cara... Se eu fosse um cara realmente religioso... Assim... Ligado... Eu não ia ficar rezando toda hora... Deus tem tanta coisa para fazer... Tem pessoas... Passando necessidades tão grandes... Eu não vou ficar enchendo o saco de Deus... Para Ele interceder por mim... Para fazer coisas para mim... O que é isso? Nunca entrou na minha cabeça... Eu sempre achei egoísta... Assim... Pedir para você... Estou para o Caetano também... Eu tenho uma coisa assim... Com pessoas muito geniais... Eu fico meio... Não... Não vou falar nada com ela... Não... Vou deixar ela lá... O que é que eu vou acrescentar para essa pessoa... Não vou acrescentar nada... Mas estava bem engraçado... A Paulinha pressionando ele para fazer live... Estava uma coisa bem engraçada... E aí rolou... Porque continua isso... Não sei se você está... Mas continua... Inclusive outro dia eu vi você fazendo um negócio... Foi muito genial... Porque você botou um pijama igual o dele... Era só a blusa... E ele estava com um casaco... Que deve ter... Estava frio, né? Acordou... Em vez de colocar um pijama e botar uma blusa... Não... Ele só botou o casaco em cima do pijama... Aí você foi lá... Você arrumou um casaco igual, mano... Como você conseguiu arrumar um casaco igual o do Caetano? Era um negócio meio verde... Com umas flores estampadas... É... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho coisas da MTV guardadas aqui até hoje... Os ternos, por exemplo... Claro... Os ternos que eu usei... Para apresentar o VMB estão todos aí... Ai, maravilhoso... Os ternos que eu uso são da MTV... Da VMB... Porque eu nunca comprei eu um terno... Eu nunca comprei um terno... Na minha vida... Aí a gente via... Eu ia no Ricardo Almeida... Maravilhoso... Pá, pá, pá... Em São Paulo... O Ricardo Almeida fazia para a gente... Usava também no Adnet ao vivo... Era um programa que eu fiz na MTV também... Ao vivo... Que eu usava uma camisa por semana... Cada semana tinha uma camisa especial por programa... Eu tenho todas aqui também... Aí outro dia eu usei para o militante do Tanuar... Que eu gravei no Sinta Sem Casa... Eu usei a camisa do Adnet ao vivo... Que dizia Estrangeirismo No More... Que, enfim... Foi um programa que teve essa temática... Então as roupas estão todas aqui... Eu tenho dois armários... Um armário com as minhas roupas... E um armário que são roupas que... Eu não uso normalmente... Ou roupa de frio... O terno... Acerbo... Roupa de camisas do Botafogo... Da Bosnia... De time... Blaze... Terno... E aí... Então por isso que eu tenho bastante roupa... E que dá para usar bastante coisa... E eu por um acaso... Eu vi o Caetano... O vídeo do Caetano... Falei... Cacete... Que maravilha... Eu tenho um casaco igual a esse... Vou usar o casaco igualzinho do Caetano... Foi sorte... Foi sorte... E quando não tem... Foi isso... Eu vi alguém comentar aqui... Fiz os times de futebol do Rio... Que não tinha camisa de nenhum... Só do Botafogo... Tive que fazer o Vasco... Era uma camisa branca... Com cachecol... Preso aqui... O Flamengo... Eu prendi uma camisa vermelha... Com cachecóis aqui... E o Fluminense... Uma camisa da Império Ricardense... Que é uma escola de samba... De Ricardo de Albuquerque... Que tem várias cores... Que parece o Fluminense... Mas tem isso... Eu tenho um acervinho aqui... Que eu nunca tinha servido... Para quase nada... Mas agora... Agora está servindo... Ó... O Mion está mandando um beijo... Para a gente... O Mion está vendo a gente... Agora aqui na live... Meu trito... To play papito... É fogo no perno... Senhoras e senhores... Pode ver... E para a gente... O Mion vai trabalhar... Acho que vai ter fazenda... Para o Mion trabalhar... Na pandemia... É... Pois é... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Já está você fazendo... Lula... Vendo a reunião... Né... Dos ministros... E tal... O negócio aqui é muito rápido... Eu queria saber... E eu estava olhando aqui... O primeiro... Cinta-se em casa... É logo do comecinho da pandemia... É lá em março... Ou comecinho de abril... Uhum... Uhum... Como que apareceu esse negócio... Como é que você falou... Não... Vou fazer... E já testou... E já começou a fazer... Agora... E aí você tem esse compromisso... De segunda a sexta... Que você tem que entregar um negócio... Caramba, né... Cara... O início da pandemia... Foi uma coisa meio... Ah, gente... Vai ser umas semanas... A gente falou... Caramba... Duas semanas em casa... Eu não vou aguentar... Eu vou morrer... Duas semanas em casa... Não... Isso não existe... Duas semanas em casa... E lá no décimo dia... A gente viu que... Ih, rapaz... Não vai ser duas semanas não... Vai ser muita coisa... E aí a gente... É... A gente entendeu... Que não era só uma semana ou duas... Que era uma coisa que vinha pra ficar... E eu tava acompanhando o Big Brother aqui... Que se tornou mais do que um reality... Foi uma coisa de... Que falava sobre os nossos tempos... Assim... A gente via... O reflexo dos nossos tempos ali... E acabou que eu comecei a imitar algumas pessoas do Big Brother... Bem estereotipados... Assim... O Daniel era muito estereotipado... A Eve... Muito... Então eu comecei a fazer umas imitações do BBB... E fazer story de Instagram mesmo aqui em casa... E a galera do... Do... Voltar... Babu... E a galera da Globoplay simplesmente me procurou... Falou... Ei... Faz os vídeos pra cá... Pra Globoplay... Não... Em vez de fazer stories e tal... Vamos botar aqui uma aba no Globoplay... Então a gente... Deixa o negócio lá... Falei... Beleza... Vamos... Então vamos... E aí a ideia era... Eu propus de ser um minuto por dia... Ele... Não... Faz dois... Tal... Não sei o que... Mas pô... Diário... Quanto tempo... Há três semaninhas... Estamos... Hoje foi o trigésimo quinto programa... Fomos 35 já... Diário... Sem tirar de dentro... Segunda a sexta... Haja o que houver... E... Eu tô vendo... Eu acompanho todos os dias... Eu vejo todos os dias... São 35... Eu vou lá pra ver o que saiu hoje... Uma aventura... Eu e a esposa fazendo tudo... Tudo, tudo... Às vezes ela... E ela não faz a câmera? Ela faz a câmera... Eu dirijo... Ela faz a câmera... Às vezes ela não pode ajudar... Se ela tem outro compromisso... Tá fazendo outra coisa... Que aconteceu poucas vezes... Mas eu... Aí apoio a câmera nos livros... Ou apoio a câmera... Sei lá... Arranjo um apoio... Aí você chama os gatinhos... Pra operar a câmera... É quase isso... É quase isso... Mas é... Vamos chamar os seus gatos... Então... Os gatos eles se chamam Zé e Zidane... São os mais antigos... Zé e Zidane... E o Zé a gente achou ele atropelado... Igual ao jogador? O Zidane igual ao jogador... Porque ele dava muita cabeçada em mim... Ele dava a cabeçada em mim... Dá muita cabeçada... É o Zidane... E o Zé ele foi atropelado... E a gente encontrou ele à morte... E aí ele passou por algumas cirurgias... E tá maravilhoso... Ele é muito carinhoso... Incrível... Os pequenininhos são o Romarinho... Que tem um jeito de andar estranho... E a menina não tem nome... Eu chamo ela de princesa... Mas eles ainda não estão sem nome... Né... Esse aqui é o Edson... O Edson mora ali no parque... Ele morava no parque da cidade... Apanhou muito... 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 Óbvio... E hoje tá aqui em casa... Maneirão... Meu cachorrão... A Biriba é uma louca... Lá do Leblon... Das ruas... Do Vidigal... Eu acho que era do Vidigal... Adotei ela na rua... E ela foi de madrugada... Num bar no Leblon... E quem batizou ela... Foi o Serginho Malandro... Por isso que ela é completamente louca... Vai, Biriba... Vai, vai... Ela é gorda... O Serginho Malandro batizou... Ela não para... Esse aqui é o Aruba... Que é um presente... Que o papai ganhou... Não é Arubinha... Ele é pequeno... E belo... Como a Ilha do Caribe... Que amor... É... Que fofíssimo... Então... Ele é raça nobre... O resto são todos vira-latas... Que eu adoro vira-lata... E acho a adoção barato... Super apoio... Eu acho muito legal... Aprendo um monte com eles... Aprendo muito com eles... Não... E essa casona é isso... É isso... Habitada... Não tem porquê não ser assim... Os gatos estão por aí... Dormindo nessa hora... Daqui a pouco eles acordam... E é muito legal... Amo viver com eles aqui... É muito legal... Estar nesse espaço... Com essa gataiada... Com essa cachorrada... Eu nunca tive bicho... Agora eu tenho sete... Era o meu sonho... Eu morava num apartamento no Maitá... Não tinha como... No Maitá é um ovo... Apertadinho... Muito caro... A zona sul do Rio é muito cara... Aqui é mais barato... Então o metro quadrado aqui é bem mais barato... Então... Dá pra ter espaço... E agora... Realmente... Como eu disse... Essa casa encontrou a vocação dela... Porque ela vai de... Ela serve de... De nave espacial... Pra... É... Planada... Palanque... É... Que é um palanque... O circo fazendo a tapioqueira... Maravilhoso... Ah... O circo batendo a tapioqueira... Aqui tem... Eu fiz uma aqui hoje... Aqui tem uma... Fiz o Trump fazendo um depoimento aqui... Tem até uma bandeira aqui... Americana... Ah... Maravilhoso... Sensacional... Uma bandeira americana... Aqui tem um cantinho aqui também... Que rola umas coisinhas... E um dia eu vou te contar a história dessa casa... Que é bem maluca... Mas é alugada... Ela não é minha... E um dia eu vou te contar... É bem engraçado... Eu não vou contar agora... Nada a ver... Por que você não vai contar agora? Por que não? Você vai entender... Tá... Vou te ligar... Então vou te ligar lá... E vou te ligar... Isso... Me liga... Você vai no telefone... Vou fazer com que eu odeia... Ah... Que maravilha... Que delícia... Cara... Eu amei... Cara... Que gostoso... A gente tá aqui a 1h15... Mas assim... Passou tão rápido... Um papo... Tá bem que não derrubaram a gente... Eu sempre fico com medo... Porque já me derrubaram tantas lives... No meio... Você tá falando com a pessoa... Na cara... Daquele famoso... Na cara do... Do Cazé... Lembra? Do 15... Na cara... Na cara... Na cara... Na cara... Na cara... Era muito bom... Maravilhoso... Uma das minhas maiores referências... A Cazé Zera... Fazendo isso... É bom demais... E vi também... Estava vendo no seu perfil... A Tite... O Felipe... A galera que tá... Que tá falando muito bacana isso... A gente tá conversando... Relembrando uma coisa... Que faz parte do nosso DNA... Mesmo assim... Que vive... Pulsa na gente... Né Marina? Obrigado por isso... Tá? Poxa... Obrigado você... Porque é isso... São 30 anos de MTV... E a gente... Tinha mil planos... Que a gente ia fazer... Exposição... Ia pegar o nosso... Nosso arquivo... Finalmente... Ia colocar no MIS... Ia fazer... Várias edições... Documentários... E aí... Bom... Nada disso aconteceu... Eu falei... E aí eu aqui... Também falei... Gente... Preciso fazer alguma coisa... Nem você... Não... Dez dias... Eu trouxe roupa... Pra ficar... Duas semanas... Tá? Duas semanas... E aí... É isso... Tipo... Foi dando duas semanas... E eu falei... Bom... Acho que não vai rolar... Acho que vou ficar mais tempo... Não vai rolar de ir pra São Paulo... Não vai rolar de voltar pra casa... Não vai rolar... Não vai rolar... Não vai rolar... Falei... Vamos fazer... Lives MTV Brasil... Gente... Três anos... Claro... O arquivo é esse... O museu é isso... O museu digital... E as fitas ainda vivem em algum lugar... Alguém pegou as fitas... Não, cara... As fitas estão naquele limbo... Porque... A... A... Então, gente... Vamos resgatar isso... Fica a ideia... Alguém resgatar esse negócio... Vamos invadir... Aquele terceiro andar... Vamos perder... Um material muito valioso... Ali tem uma... Tem vidas ali... Tem muita... Eu já ouvi falar muito dessas fitas... Eu já ouvi falar muito... De pessoas tentando resgatá-las... Até roubá-las... Até roubá-las... Até roubá-las... Se necessário for... Até roubá-las... Ah, pegaremos em armas... Nós... Nossa... Né? São 18 anos da minha vida... São o quê? Cinco anos da sua... Quantos anos você ficou... É, sim... Foi de sério... 8, 9, 10... 8, 9, 10, 11, 12... Cinco anos, né? Cinco anos da sua vida... Tá no programa diário, Adinei... Quantas coisas não tem sua lá... Entendeu? Muito... E... E sobre... Imagina... Da música... Do rock brasileiro... Todas as entrevistas... Os acústicos... Os MTV na estrada... O Escambar... Nossa Senhora... É... É... Muita memória... E como eu sempre falo... Assim... É... Nossa memória... Nossa história... Nossa identidade... Isso serve pra Cinemateca Brasileira... Que tá ameaçada de ser fechada... Isso serve... Pra o arquivo da MTV... Isso serve... Pros arquivos das televisões... Em geral... Né? Da cultura... Da Record... Da Bandeirante... De todos os... Museu da Imagem e do Som... É isso aí... Museu da Imagem e do Som... Já tem muita gente que faz... Tem uma galera aí... Comentando sobre... Sobre adquirir as fitas... Gentilmente... É... Muito bacana... Eu acho que esse movimento... É válido... Gente... É uma coisa que tem um valor imenso pra gente... Né? Total... Total... Muito... Então... Bom... É isso... E... Obrigada... Muito obrigada... Obrigada a você... Pelo papo... Por ativar tanta coisa bacana... Trazer tanta coisa boa... Tantas memórias maravilhosas... Obrigado, Marina... Obrigada por abrir seu baú de memórias... Até daqui a pouco... Então... Olha... Beijo, galera... Obrigada a todo mundo que assistiu... E na segunda-feira... Olha quem veio... A Dani Galisteu... Ih... Desde o Queen TV... Sim... Olha só... Oh yeah... Grandes tempos... Vamos ver o que ela vai contar... Um beijo grande, galera... Saudade... Beijo... Cuidem... Saúde... Olha... Se cuidem... E... Bom... Se cuidem... E a gente se vê... Não sinta-se em casa... Segunda-sexta... Sete da noite... Obrigada por estar fazendo isso... Para alegrar a nossa quarentena... Um beijo grande... Vou te mandar uma mensagem agora ali... Até já... Um abraço... Beijo... Beijo...